Olá, eu sou Cláudia Simplício e nesse vídeo eu vou falar o que eu acho sobre o profissional que deseja ser corretor de seguros e se ele precisa atuar no mercado antes de iniciar a sua própria corretora. Fica comigo que você já vai entender. Entre as diversas perguntas que eu recebo via e-mail, via Facebook ou até mesmo aqui no canal do YouTube, me perguntaram se o profissional que deseja ser corretor de seguros, se ele precisa trabalhar em outras corretoras antes de abrir a sua própria corretora. E a minha resposta para isso é depende, depende da sua experiência com vendas, depende do produto que você vai trabalhar, depende do que você espera para o seu futuro e para a sua corretora. Por que eu digo depende? Eu, por exemplo, nunca trabalhei em outra corretora. Eu vim do mercado segurador, eu trabalhei em seguradora e daí eu saí da Porto Seguro, que foi a seguradora que eu trabalhava e já fui fazer direto a abertura da volagem corretora. E lá eu passei por altos e baixos, porém eu descobri um método que me possibilitava fazer as vendas através da internet. Então o fato de eu nunca ter tido experiência em outras corretoras não me fez falta. Hoje eu digo que não me fez falta, mas naquele princípio sim. Então vai muito do quanto você tem do tino comercial, se de repente você já é familiarizado com vendas. Porque abrir uma corretora, ter um negócio logo de início, é difícil. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter feito um pé de meia, você tem que ter um caixa para poder se manter por um tempo. Porque as vendas não vão surgir da noite para o dia. Então é importante que você tenha uma estrutura para que você consiga efetivamente sobreviver àquele início, àquele período que é um pouco mais difícil, para conseguir ter sucesso lá na frente. Então, sendo mais direto e respondendo, tudo depende, depende do que você espera para você. Eu não fui corretora de seguros em outras corretoras, eu não trabalhei como profissionais funcionários de corretora. Eu vim do mercado segurador e direto ingressei na corretora, eu fiz a abertura da corretora, tá certo? Se você gostou dessa dica, se você gostou desse conteúdo e quer receber outras informações, se inscreve no nosso canal ou aqui embaixo tem um link para você entrar para a nossa lista VIP. Coloca o seu e-mail que você vai estar recebendo os conteúdos que eu direciono através de e-mail. Porque nem tudo dá para direcionar por aqui, tá certo? Tchau, tchau!